Música Eu vou explicar pra você, foi começar por loucura de um velho aqui, o velho Azar de Golim. E falou que lugar bom, pra vir rezar, e vir rezar. A padroeira quer na chá das nuvens. Tem muita devoção, muita mesmo. Trabalho é bem difícil daqui. Por amor a Nossa Senhora, por amor ao lugar. Essa é a devoção Nossa Senhora, pega e tá no centro. Música 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 Música